Olá a todos daqueles falam AntGammer e hoje estamos aqui para mais um vídeo e bom pessoal para quem achava que o canal acabou, não, não acabou ainda. Estamos aqui para jogar The Binding of Isaac Afterbirth Plus. No caso este jogo estou a jogá-lo no computador, mas quem quiser pode também jogar no Nintendo Switch, se tiver o Switch e se comprar o jogo. Então vamos lá, vou começar aqui, falo um Neuron. Vamos ver até onde vamos e se o cave em chamas. Ok, aqui no caso tem moedas, mas eu não vou naquela sala dali porque é uma sala grande e a probabilidade de ter muito monstro é grande, assim como a sala. Então vamos lá a uma bomba. Para quem não sabe, as bombas revelam passagens secretas ou simplesmente arrebentam-me com os inimigos. Se a sala que está à nossa direita for a pensar, se for como a pensar que é, não, no caso não é. Porque se a seguir não tivesse outra sala, quase que de certeza que havia uma passagem secreta. Temos este item. Podemos usar mais tarde, quando estivermos em perigo. E temos o chefe da fase lá em cima. Simplesmente posso dizer que acho que terminamos. Vou largar aqui uma bomba. Oh, não disse? Salas secretas, no caso. Estas daqui têm estas cacas vermelhas que dão bastante dano. Oh, que festa. E depois ressuscitam. Não é boa ideia, não é boa ideia. Vou colocar aqui a caca. Vida é sempre bom antes de ir contra um chefe. Então, Lidl Horn, vamos a isto. Pessoal, este vídeo não vai ser editado. Tá? Eu vou deixar sair o vídeo tal e qual como ele estiver. Nem vou ver. Nem vou ver como é que ele está. E vamos tentar. Ah, fogo. Filho da mãe deste... Espera aí só um bocadinho pessoal. Peço desculpa pessoal por ter de pausar o vídeo. Vamos lá continuar. Para tentar derrotar este pequeno corno. Não sei a tradução do nome dele, mas... É pequeno menino corno. Só tenho um dente em forma de corno. Tem dois chifres. Ajuda isto. Ehehehe. A fim de estar aqui as bolas no mal. Eita porra. Isto agora começa a ficar difícil. Pessoal, não conseguimos dar upgrade aqui nisto. Vou usar... Energia 48 horas. Estás a gozar comigo. O que aquilo dá energia? Não temos nenhum power up. Vamos querer energia para o que? Acho que com uma sorte. Fogo. Só temos uma vida pessoal. Isto não vai ser bom não. Vamos a isto. Vamos porra. Ah não. Ele largou uma bomba. Ah não. Um dano que seja, morremos. Tens de ter muito cuidado agora. Não. Cinco minutos de gravação. Vamos a mais uma. Mais uma cave. Acho que é em cima. Ah não. Estes bichos não. São muito chatos para matar. Fuck you. Menos um. Falta este. Conseguimos uma chave. Vamos ver deste lado. Meu, este nível deve ter sido feito de propósito para mim. Que não gosto disto. Para quem não sabe, aqui os níveis são gerados aleatoriamente. Portanto, nunca vão encontrar um nível igual a este. Quase que de certeza. Que vais com uma sorte. Esta situação daqui é bastante interessante. Porque para conseguir ter aquela bomba, tenho que gastar uma bomba. Mas eu acho que vou gastar mais pela moeda mesmo. Que dinheiro é bom. Acho que o que é que isto faz. Semana bombas. Não é mau. Bom, uma troll mesmo. Oh. Conseguimos duas bombas. Vamos lá. Enfrandar este lado daqui com uma vida. É. Acho que uma sorte. Acho que uma sorte. Vamos lá. Morra porra. Two of cubes. Dois. Quase que entrámos ali. Sei. A sério. Ele mijou-se. Meu. Eu sei que queres ir fazer ximas. Não é hora. Para isso. Tá. Vamos tentar encontrar vidas. O que não é fácil. Oh meu mijão. Isto daqui. Isto daqui. Nesta situação daqui. Aqueles dois dali. São só. Para chatear. O objectivo é matar este. E ele. Aqueles dois depois. Arrebentam. Em seguida. Abrimos a sala. E vamos ver. O que acontece. Se estourarmos este tipo. Nada. Aqui é a nossa máquina de doações. Podemos conseguir. Algum dinheiro. Aquilo. A máquina é mais para doar dinheiro. Portanto. Vamos ver o que é que esta carta daqui faz. Não temos opção. Nada. Que bom. Agora vamos tentar derrotar o monstro. O monstro ainda para mais aqui nesta sala pequena. O idai. Vamos lá de novo. Ok. Isto é estranho. Eu vou. Bloody friend. Ou uma máquina de doações. E moscas. É mais um amiguinho. Para nós. Pensando bem. A frase. Fez sentido. Hum. Vou subir. Não. Vão se lixar. Preferia mil vezes. Derrotar um chefe. Do que ter de enfrentar estes. Mais. Chatos. Há um poder. Que é de antigravidade. Que as nossas. Bolinhas. Se é isso que elas são. Não se mexem. Até eu largar. O botão. Para as atirar. Que é bastante útil. Portanto. Acho que derrotei. Pessoal. Esperem um pouquinho. Mais uma vez. Vou ter de cortar de novo. Volto já. Bom pessoal. Já voltei aqui. Pessoal. Outra coisa. Que me lembrei agora. Que eu queria comentar convosco. Vocês de certeza. Que ouvem. Em outros canais. Muita gente. Principalmente. Youtubers. Que reclama. Que fazer vídeos. É difícil. Pessoal. No meu caso. Não é. Porque. Como vocês veem. Eu gravo. E o vídeo. Sai logo. Sem edição. Sem nada. Vai. Tal e qual. Como estiver. Resumindo. Não é que eu não queira saber. Pronto. Não é que eu não queira saber. Do canal. E da qualidade dos vídeos. É que. É o seguinte. Gravar. Não dá muito trabalho. Eu simplesmente. Mando o vídeo bruto. Assim. Mal acaba. Gravo. Sei lá. Por exemplo. Agora. Já vou. Nos 11 minutos. De gravação. E fica assim. Vai assim. Para o canal. O meu computador. O meu computador. É bom. Para edição. De vídeos. É. Ok. Este poder. É mais ou menos. Vamos. Só na batalha. Eita. Porra. Eita. É. Os bichos. Vendo. Os bichos. Vendo. Estas moscas. Douradas. São chatas. Tá. Oh. Duas cartas. Duas cartas. Uma. É. Empress. E outra. É. The chariot. Ok. Esta era melhor. Da próxima. Tenho que começar. A. A guardar as cartas. E vamos ter que. Derrotar aqui. O meu corno favorito. Pessoal. Eu aqui estou. Simplesmente. A mandar bolinhas. Pessoal. Outra coisa. Quem quiser. O jogo. Também. Para jogar. No computador. Tenho um aviso. Para vocês. O jogo. É pago. E se quiserem procurar. Podem procurar. Na Steam. Que o jogo. Está lá. Tem na Steam. Para vocês. Jogarem. Só que. O único problema. É pago. E. Assim. Um jogo. Destes. Para além. De ser. Excelente. Né. Tem muito. Boa. Qualidade. Acho que. Vale a pena. O investimento. Para. Para trazer um vídeo. Para vocês. Para além. Também. É. Também. Para eu jogar. Para me divertir. Ok. Acho que. Ainda não. Cá viemos. Já. Já. Explorar. Aqui o resto. Mas. Pessoal. Explorar. O resto. Não. Vai dar. E. Bom. Pessoal. Vou deixar o vídeo. Por aqui. Vou continuar. A jogar. E. Até ao próximo vídeo. Fui.